Música Chamada da Meia Noite, uma missão comprometida com o ensino da profecia bíblica, a defesa da fé e a vida cristã, bem como o entendimento da importância de Israel e o Oriente Médio no plano de Deus para a humanidade. Música A obra missionária, chamada da Meia Noite, há 47 anos no Brasil, produz anualmente mais de 100 mil livros e revistas com conteúdos exclusivos e milhões de folhetos evangelísticos e educativos sobre a fé cristã. Música No ano 1965, o nosso saudoso Vimalgo fez uma viagem, tinha feito uma viagem ao Brasil e ele e outros irmãos nos perguntaram se seríamos dispostos a abrir um trabalho, começar um trabalho da chamada no Brasil. Nós viemos de navio e junto com o nosso filho mais velho, naquele tempo com 5 meses, o nosso filho Marcos. No início, nas colônias de língua alemã, foi muito grande, colônias que falam ainda alemão em Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas também nas diferentes igrejas, as portas eram abertas para pregar a palavra profética. Nos primeiros anos, deixamos imprimir em uma gráfica e pagamos. E no ano 1978, chegaram as primeiras máquinas e iniciamos o trabalho na nossa própria gráfica. Editando, traduzindo, revisando, diagramando e criando textos e artes, o setor editorial da chamada da meia-noite é responsável por todo o material produzido pela missão. Bom, o começo foi muito simples. Hoje não dá nem para acreditar a forma como se trabalhava. Os textos das mensagens, dos livros, eram traduzidos à mão, escritos à mão. Depois alguém datilografava esse texto em máquina de escrever e havia a revisão do texto várias vezes até que o texto estivesse bom. E depois ele era mandado para uma empresa que fazia a composição desse texto para a publicação. Finalmente apareceram os primeiros PCs, os primeiros computadores. E aí sim, a edição de texto foi completamente facilitada. Aí o texto já era feito em computador, o texto das mensagens, mas ainda não podia ser levado diretamente para a composição que é necessária para a gráfica. Agora, o grande avanço seguinte foi a digitalização total. Não só do texto, mas hoje o que nós temos é o layout, o esboço das páginas, diretamente já no computador. Naquele tempo se levava meses para terminar um livro pequeno. Hoje é possível fazer isso em um tempo muito mais curto. Com a produção e distribuição em todo o território brasileiro de centenas de títulos exclusivos, a chamada da meia-noite se dedica incessantemente à propagação do Evangelho e ao ensino da interpretação bíblica das profecias. A chamada tem quatro objetivos principais no seu ministério. O primeiro é levar pessoas a Jesus Cristo. O segundo é promover a palavra profética e a breve volta de Jesus Cristo. O terceiro é alertar em relação a falsas doutrinas e falsos mestres. E o quarto é encorajar e edificar a Igreja de Cristo para viver uma vida santificada. Esses objetivos são realizados através das nossas publicações, os livros, os folhetos, os cursos bíblicos. Também através das mensagens que nós gravamos em nossos estúdios e também durante os nossos congressos. Temos os congressos, tanto o regional como o anual em Águas de Lindóia. E também temos a viagem para Israel, uma vez por ano. E também damos palestras nas igrejas conforme somos convidados. O alcance maior que nós temos é através do nosso site. Nós temos, pelas estatísticas, mais de 11 mil acessos diários aos nossos sites. Temos um boletim semanal que enviamos a 40 mil clientes. E temos as publicações, as revistas, por exemplo, que têm um alcance mensal de em torno de 9 mil assinantes. E temos os livros e o material que nós publicamos. Livros são em torno de 130 mil livros por ano. São milhares de cursos bíblicos que nós publicamos. E milhões de folhetos evangelísticos. Viagem a Israel Congresso Internacional em São Paulo E Noites de Israel Durante o ano nós temos três pontos altos que são uma motivação especial para nós como equipe. Primeiro é a viagem para Israel que acontece sempre entre os meses de abril e maio onde nós levamos de dois a três grupos para Israel com aquele objetivo de mostrar os lugares onde Jesus passou, aquilo que Jesus fez e também mostrar como as profecias bíblicas se cumpriram, se cumprem e ainda se cumprirão lá em Israel. Que Deus é fiel com o seu povo. O segundo momento alto no nosso ano é o Congresso em Águas de Lindóia onde nós temos contato direto com centenas de irmãos que durante o ano fazem pedidos então é um momento muito especial a gente receber todos esses irmãos e poder ser um canal de bênção na vida de cada um deles através das palestras, através da comunhão e também da nossa livraria que sempre está presente lá. O terceiro momento especial é a Noite de Israel que procuramos cada ano realizar em uma outra cidade com o objetivo de promover o amor ao povo de Israel e sempre tendo uma palestra atualizada, tendo as cantoras de Israel e assim estar sempre falando do que o Senhor está fazendo com o seu povo. Desde 1968 no Brasil, a obra missionária chamada da Meia-Noite é um ministério que tem no ensino bíblico da palavra profética a sua maior vocação. Há muitas pessoas que questionam ou têm dúvidas se é importante estudar as profecias ou se ocupar da palavra profética. A resposta simples está lá em Apocalipse 1.3 onde está dito que é bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve as palavras dessa profecia porque o tempo está próximo. E se nós olhamos os acontecimentos mundiais nós percebemos que realmente há uma preparação de um cenário para o cumprimento final, para a volta de Jesus. Então, nem há como discutir que é importante conhecer as profecias porque ela é a única fonte é realmente a palavra do Senhor da História Ele que comanda os reinos, as nações e Israel Ele está concluindo esse seu plano Então, o mínimo que nós devemos fazer é acompanhar saber o que Deus diz a respeito do futuro Hoje a gente tem um cadastro de mais de 170 mil irmãos pessoas que nos escreveram durante os anos E isso nos mostra quão grande foi o crescimento que Deus deu durante esses anos Somos muito gratos a Deus pelo crescimento e esperamos daqui adiante também seguir crescendo e seguir fazendo diferença na vida de muitos irmãos E especialmente quando chegou este testemunho Alguém escreveu, posso dizer que meu crescimento pessoal no meu amor pela palavra de Deus está por conta dos anos de chamada da meia-noite na minha vida Eu imagino que os irmãos não têm noção de quando este ministério ajuda e alimenta o corpo de Cristo Minha vida cristã não seria a mesma sem todo este banquete que a chamada fornece Estas testemunhas e outras, isso sempre traz alegria E mostra que a palavra não volta vazia